É a principal bacia produtora de petróleo no Brasil. Ela responde por 60% de toda a produção de hidrocarbonetos do Brasil. Nessa décima terceira rodada de licitações, a ANP ofertará três blocos no setor de Campos Águas Rasas 3. São os blocos CM298, CM332 e CM366. Esses blocos são vizinhos de descobertos muito antigos, que já são produtoras há muito tempo na bacia de Campos. E nesses blocos nós mapeamos oportunidades exploratórias muito semelhantes às que produzem óleo nesses campos próximos. Essa semelhança aliada à excelente geologia encontrada na bacia de Campos reduz em muito o risco exploratório normalmente envolvido nas atividades de exploração e produção.